E aí, poderosos e maluquinhos, beleza? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o meu canal. E o vídeo de hoje é... Vocês pediram e eu vou fazer... Trolei as meninas dizendo que eu estou grávida. Uhul! Bora para o vídeo! Vou colocar assim uma coisinha na frente, né? Para elas não perceberem. Vou falar com elas, né? Vamos ver como que vai ser a reação delas. Eu não sei se elas vão acreditar ou não. Mas... Tá bom. Mas vocês pediram e eu vou fazer. Eu não sei se elas vão acreditar ou não nisso. Qual vai ser a reação delas, se elas vão gostar, se elas vão achar ruim. Eu não sei. Mas vocês estão pedindo muito nos comentários aqui no meu canal. Então, eu vou fazer isso. Vou ficar aqui comendo esses chips, né? Porque elas vão achar super estranho já. Porque elas vão falar... Nossa, minha mãe não gosta de comer chips, né? Tem alguma coisa estranha mesmo. Eu não gosto não. Esse aqui eu já provei. Tá gostoso. Não vou nem comer agora, porque só tem um pouco, né? Já tava aberto, tava aqui no quarto delas. Eu não vou comer tudo, porque vai que elas demoram a voltar, né? Vai que elas ficam lá conversando muito, demora, não chega rápido. E aí já vai ter acabado os chips. Então, é melhor comer quando elas estiverem aqui. Então, eu vou esperar. Aí, ó. Acho que elas estão chegando. Eu ouvi o barulho da porta. Acho que elas estão chegando. Vamos esperar pra ver. Vou ficar olhando daqui, porque ele tem um espelho que dá pra ver hoje. Oi, mãe. Oi. Ué? Você vai comer chips? É, ué. Você não gosta? Então, eu não gostava, mas agora eu tô gostando de chips. Hum, tá gostoso. Sério? Uhum. Isso é hoje? Não, não. Você nunca comia chips. E aí, você sempre fala que era bem... Não, mas tá gostoso. Nem muito. Não, não deixa tudo pra mim. Você comeu bastante. Você comeu bastante? Uhum. Não. Ah, não, mãe. Não, porque é pro bebê. O quê? O bebê. Que bebê? Meu bebê. Cadê esse bebê? Tá aqui da minha barriga. Mas o outro bem. Não, é sério. Olha só, você não tá achando estranho? Eu tô aqui no quarto de vocês. Vocês não tá achando isso estranho, não? Eu não menos. É, eu tô aqui esperando vocês pra gente ter uma conversa. Ah, pode falar, ué. Chegamos. Sobre o irmãozinho de vocês. Irmão, ué? Eu tô grávida. Menino. Não, eu ainda não sei se é menino ou se é menino. Tá muito recente. Mas eu estou grávida. Por isso que me deu nossa uma vontade de comer chips. Você tá mentindo, ué. Não, não, não. Tá mentindo. Aqui, ó. Minha barriga. Deixa eu tocar aqui na barriga, olha. Você tá mentindo, ué. Não tô, gente. Vocês não perceberam que eu dei uma engordadinha? É, isso é verdade. Que eu tô, assim, comendo umas coisas estranhas. Tipo chips. É, umas coisas mais tipo assim que você não gosta, né, mãe? Uhum. Ai, ai. Vem, não, hein? É sério. Eu tô grávida. Vou ter um bebê. Olha só. Mas não é pra contar pro pai de vocês, porque ele não sabe ainda. Mas não era você que falava que... Não queria ter mais filhos. É, que não queria ter mais filhos. A gente. A gente. Já tava bom de filhos. Que era difícil de viajar, ó. É, eu falava, mas... Mas pra estar também, né? É, eu falava isso, né? Que eu não queria e tal. Mas aí depois eu pensei bem, sabe? Aí eu pensei, nossa, eu tô doida pra ter um bebê. Pra ter um canal daquele... Sabe aqueles canais de bebê? Ai, canal de bebê é tão fofinho. Eu vou cuidar tão bem do canal dele de bebê. Ele vai amar. E o nosso, né? Cuidar do nosso também. Não, então. Nossa, eu te agradeço. Isso também eu queria conversar com vocês. Eu não consigo parar de comer. Isso também eu queria conversar com vocês. Porque assim... É... Então... O canal de vocês, eu vou cuidar um pouquinho. Porque eu vou cuidar mais do canal do bebê. Por quê? Porque vocês já são grandes. Vocês já são, assim... Praticamente adolescente. Já são pré-adolescente. Então, você tá praticamente adolescente. Quando tiver um bebê, aí você vai ficar mais com ele do que com a gente. Não, mas... Você vai ter um bebê. Vou. E vou cuidar mais com o bebê. Porque ele vai ser pequenininho. Eu vou ter que cuidar dele. O bebê vai gravar o vídeo. Vai gravar... Não, eu vou gravar com ele assim. Oi, pessoal. Ele não sabe nem falar. Ele vai chorar. Vai ter que trocar a fralda. O que que tem? Vou gravar vídeo mostrando ele chorando. Eu dando comidinha pra ele. Trocando a fralda dele. Todo mundo vai adorar. Nossa, esse canal vai explodir. Todo mundo vai amar ele. Ele vai ser muito fofinho. Imagina o irmão da Belém e da Mano Maia. Vamos pensar no nome. Qual o nome que a gente pode dar pra ele? Nada. Nada. Quê? Que nada? Nada por quê? Não, nada. Você sabe nada? Não, nada. Gente, vocês não vão amar o irmão de vocês, não? Não, porque você vai largar a gente pra ficar com ele. Não. Sim. Você acabou de falar isso. Eu não vou largar vocês. Eu vou cuidar de vocês menos e mais dele. Porque ele é bebê e vocês já são grandes. Então sai do nosso quarto. Quê? Por quê? Você ficou doida? Ficou? Não. Tá me expulsando eu e bebê? Tá vendo, né, Miguelito? É, vai ser Miguel o nome dele. Você não sabe se é menino. Eu vou me dar com o seu nome. Não sabe se é menino. Eu não sei se é menino, mas eu espero que seja menino. Porque eu já tenho... Pra quê, velho? E se for menina? Tem que ser menina. Porque eu já tenho duas meninas. Eu não tenho nenhum menino. Eu sinto muito a falta de ter um menino. Nossa, eu queria tanto ter um menino. Ele vai ser bom balconceiro. Ele não vai dormir no nosso quarto. Vai dormir aqui no quarto de vocês, que vocês vão cuidar dele de noite. Eu vou expulsar ele. Eu... E o papai, o papai vai ter um companheiro. O papai não tem nenhum menino pra ajudar ele nas coisas. O papai vai ter um companheiro. É, o companheiro dele vai ser bebê. Não vai ajudar nada. Não vai ajudar nada. Só vai... Não, mas o que tu vai fazer? Depois o bebê vai crescer, né? Você acha que vai ser bebê para sempre? Ah, eu sei que ele vai crescer, mas aí ele vai ser um chato. Vai ser chato. Porque ele já vai ter crescido. Não, vai ser muito fofinho, muito bonitinho. E vai ser youtuber. E o canal dele? Miguel Maia. Amém! Vamos pensar na abertura dele do canal. Como que pode ser? Pode ser assim. Ele vai falar assim, porque ele vai ser bebê. Então ele vai falar assim. Olá, galerinha. Olá, ninguém. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui e vou fazer mais um vídeo para o meu canal. Roda a vinheta. Super poderoso, super baluquinho, super poderoso. Essa abertura é a nossa abertura. Vai ser abertura, seu irmão. Não. Vocês vão ajudar ele no canal. Não, ele não vai aparecer em nossos vídeos. O quê? Não. Claro que vai. Não. Claro que vai. A gente gravou no vídeo lá, aí vai aparecer. Vai. O Menel. Que não vai falar nada. Olha só. Não vai ficar olhando assim. Ah, a ideia que eu tive agora. Sabe qual vídeo que a gente pode fazer? 24 horas cuidando do nosso irmãozinho bebê. Nunca. Vocês dando uma maravilhinha para ele. Nunca. Dando um beijinho. Não. Trocando a fralda. Quero. Nossa, gente. Que maldade com o bebê. Maldade de você. O que é que tá sendo mal? Tá querendo deixar a gente lá? Deixa eu fazer esse bebezinho aí. Tu começa a encher com estudo. Que isso, mãe? Nossa. Tão só brincando. Vocês tão falando mal do meu bebê. Bebê fofinho. Não fica triste não, viu? Elas vão te amar. Eu não sei. A mamãe já te ama mais do que todo mundo nessa casa. Não era você que falava que você gostava mais da gente? Gostava mais de vocês. Mas agora eu gosto mais do bebê. Porque ele é bebê assim, pequenininho e fofinho. Vocês são respondonas. Ai, vocês iam fazendo chatura falando assim. Mas olha no meu quarto. Ó. Eu não sei. Você vai falar isso pra mamãe ou bebê? Não, mamãe. Viu? Oi. Não. É porque por enquanto não. Foi eu com isso. Não. Por enquanto não. Porque aí você vai ver. Ele vai virar adolescente. Ele vai ficar chato. Vai bater a ponta na sua cara. É assim que os adolescentes fazem. Isso. Você não faz isso. Eu não faço isso. Porque eu te amo. Mas ele também vai me amar. Porque eu vou ser a mamãe dele. Milena não faz isso. Não. Não. Bebê fofinho da mamãe. Que fofinho, né, mamãe? Não. Que jeito você vai contar pro papai? Então. Tô pensando em contar pro papai só quando nascer. Que? Ai, você vai lá no hospital. Ah, não. Vou lá no hospital. Foi. Ele tem que esconder. Eu tô pensando em te ir lá. Agora eu vou comprar uma sopa. Só larga pra ele não saber que minha barriga tá grande. Tá crescendo. E aí quando nascer eu falo. Bebê. Tcharam. Que o papai também falou que ele não queria ter filho agora mais. Só você estava bom. Tá vendo? Mas quando ele vê que é um menino. Ele vai ficar apaixonado. Vai jogar futebol. Vai jogar videogame. Vai brincar de chave. Eu não vou deixar ele jogar. Ninguém sabe se é menino. Ele não vai jogar futebol. Ele vai brincar de boneca. Ele vai mexer no celular. Ninguém sabe se é menino. É. Não, mas se não for menino também eu vou amar, né? Deixa eu ver qual é o seu nome de menina. Maria Ninguém. Chata. Que maldade. Eu nunca pensei que vocês iam fazer isso com o meu bebê. Agora eu nem quero comer mais. O meu bebê tá sujo. Vem, vou comer mais. Ai, ninguém. Vai ser ninguém. Vai ser ninguém. Vai ser ninguém. Tá. O nome pode ser Maria. Não. Sim, Maria. Não. Ah. O nome pode ser. Pessoal. Não deixaram, mãe. Ah, não deixaram de fazer isso com o meu bebê. Não deixaram de fazer isso com o meu bebê. Não deixaram de fazer isso com o meu bebê. A gente vai gostar do seu bebê. A gente tá feliz por ele. Por elas. Pros dois. O nome pode ser. Meu Deus do meu bebê. Meu Deus do meu bebê. Vocês estão maltratando a ela. Vocês são a pior filha do amor. Não, mãe. Oh, se for menino, o nome vai ser Manoel. Pode ser. Miguel? Se for menino, pode ser. E se for menino gêmeos. Vai ser lindo. Dois meninos. Miguel e Manoel. Ai, mas é tão lindo. Mas ele, o que você tem? Porque eu tô triste. Porque vocês não querem amar ele. Eu vou amar ele. Ele vai dormir. Lá no quarto de manhã. Tá vendo? Eu tô dormindo. Desculpa, mãe. A gente vai amar ele. Eu cuidei tão bem de vocês quando vocês eram bebezinhos. Agora vocês querem maltratar um bebezinho pequenininho. A gente vai cuidar dele. A gente vai dar mamadeira pra ele. Dar chupeta pra ele. Carregar ele. Seu aguentado. Oi, Miguel. É o nosso toque. Não é, Mano? Já tem até um toque com ele. Não, ó, o toque. Olha o toque. Olha o toque, mãe. Ó, mãe, o toque. Mãe, o toque, ó. Mãe. Vamos ver se ganhou. Vamos ver se compete. Tu, 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 tu. Traga o cabelo pro ar. Vem curtir. Agora você já tá começando. Vem curtir. Que cabelo. Dá um beijo. Vai, fica, dá um beijo. Beijo. Vai, fica, dá um beijo. Tô dando beijo já. Tô dando beijo já. Meu Deus, eu só tava trazendo meus filhos. Eles dão beijo então. Quero mais não. Eles não te amam mais. Eles não te amam mais. Se apiar, irmão do mundo. Se apiar, irmão do mundo. Que eu tô no sujo. Então tá, eu vou embora então. Ai, como que me dá um beijo já? Você não gostou? Você tá gostando dos bebês? Você tá amando os bebês? Você vai cuidar deles para sempre? Até quando você estiver grande e quiser ir para a balada, eles podem ir com você? Sim? Sim? Então... Foi dramagem! Calma, calma, calma. Ó o bebê, ó o bebê. Calma o bebê, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó o bebê, ó o bebê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí